Lauro, muito obrigado por aceitar participar dessa conversa. É uma conversa... Deixa eu tentar melhorar a questão. Sim, acho que fica melhor. Da Galeria Almeida e Dale, pela qual eu estou tendo a felicidade de fazer a curadoria dessa exposição Paraísos Inventados, sobre a obra do Roberto Burle Marx. E você é uma grande referência no Brasil no estudo sobre esse nosso grande arquiteto paisagista e pintor e cenógrafo e desenhista de joias e tantas outras manifestações artísticas que ele fez. Eu queria começar te perguntando sobre a exposição que você fez sobre a obra dele no Passo Imperial, em 2008, 2009, que acho que foi uma das mais importantes que foram feitas sobre o Burle Marx no Brasil, para você contar para a gente como aconteceu, como foi o processo de organizar essa exposição. Bom, em primeiro lugar, Guilherme, o prazer é meu de conversar aqui com você e com quem está nos assistindo. A exposição do Burle Marx teve uma origem curiosa, porque eu fiz uma exposição no Passo Imperial da coleção Roberto Marinho. E aí fiquei completamente apaixonado por uma pintura um tanto matriciana do Roberto, mas que era um vaso de flores numa janela, mas que era linda, realmente linda. E aí eu pensei, o Roberto Burle Marx é um grande pintor, porque eu, como a maior parte das pessoas, achava ele um paisagista monumental, porém um pintor de domingo. E aí eu falei, não é nada disso. Então, meu primeiro impulso foi fazer uma exposição do Burle Marx pintor. E aí eu chamei o Áquila para trabalhar comigo e a Lícia Oliveira e da minha equipe. E nós começamos a ver, enfim, o acordo era que os três tinham que gostar de um quadro e cada um tinha direito a contrariar uma vez os outros dois. Agora, nesse processo, eu vi que era absolutamente indissociável o paisagismo dele e da pintura. Então, a exposição foi crescendo, coincidiu também que era o centenário dele, e nós acabamos fazendo uma exposição que ocupou o Passo inteiro. Lá no pátio central, nós fizemos um grande jardim que havia... Com o escritório, não é? Com o escritório, exatamente, com o projeto do escritório, que, de certo modo, foi uma adaptação de um projeto que o Roberto tinha feito para o Museu de Belas Artes. E aí, no primeiro andar, eram pinturas e, no segundo andar, paisagismo, mas também se intercambiando. E fala. Não, não. Não, porque eu acho que o grande achado do Burle Marx foi transpor para o paisagismo a estética da pintura da sua geração. Esse, eu acho que essa foi uma das demarches importantes dele. A segunda foi... Havia um enorme preconceito contra as espécies nativas, que, em geral, ficavam no quintal, lá no fundo, mas jamais no jardim. Eram considerados um mato. e ele traz essas espécies nativas para o protagonismo. Então, esses dois, eu acho que são as demarches iniciais dele, que têm a ver com o modernismo e tudo. Ótimo. Vamos falar... Acho que esses dois pontos são fundamentais para a gente desenvolver. Acho que o primeiro que você falou é a questão da transposição da pintura para o paisagismo, que não é alguma coisa simples a se fazer, né, Lauro? Nem um pouco. Porque são, digamos, suportes muito diferentes. E, no entanto, você escreve bem sobre isso, né? Tem uma compreensão da pintura abstrata, planar, a questão bidimensional que a pintura ganha no período das vanguardas, né? E essa transposição para o paisagismo, que é alguma coisa do campo tridimensional, do espaço, no entanto, é uma transposição que é a chave, né, para essa evolução de linguagem, né? Exato. E ele, porque você vê experiências anteriores, houve, né? O André Verrat, em Paris, o Malais-Stevence também, Gabriel Berguian, mas eram jardins eminentemente visuais, não eram jardins para a pessoa se movimentar, né? E o Burle Marx, ele, se por um lado, ele adere a uma estética da época dele e até se antecipa, porque ele usa as mudas de flores quase como pigmentos, né? Era muito bonito assisti-lo compor um jardim, porque ele punha um parasol, havia, assim, vários tons, matizes de plantas e ele ia indicando onde deve botar mais ou menos. também não é redutível a ser pintura, né? Porque são espécimes vivos que ele tem que saber quais combinam bem com os outros em termos mesmo de alimentação, da terra e de convivência, né? E, por outro lado, foi até o nome da exposição que foi a permanência do instável, né? Porque você está o tempo inteiro lidando com uma matéria completamente instável, né? E você está tentando definir uma forma que lhe dê uma certa estabilidade ao longo de toda a vida, né? E da renovação. É bonito essa ideia, porque, digamos, a instabilidade já é uma característica da arte moderna como um todo, né? Ou da modernidade como um fenômeno, né? Tudo que é sólido desmancha no ar e tal. Mas isso, quando... Eu dizer fundido, mas não é bem isso. Quando se encontra com o ritmo da natureza do orgânico, isso reforça essa característica a qual você está se referindo, né? Com certeza. E era muito bonito também alguns jardins nos quais ele usava uma abstração geométrica numa determinada área, né? Assim, marcadamente, a mão do homem, né? A decisão do homem, um lugar de vegetação mais artificial. E, muitas vezes, essas manchas vão se dissolvendo na mata e na floresta, né? E aí ganha esse diálogo, né? Há uma casa da nininha Magalhães Lins, aqui no Alto da Boa Vista, né? O próprio Jardim do Meirela Salles, nos fundos, né? Ele tende a se fundir com a mata, da Casa Roberto Marinho, né? Não são poucos. Então, eu acho bonito também esse diálogo, né? E o jardim, primeiro dominado, depois ele efetua uma transição para a floresta, né? Então, você diz que são projetos que eles, digamos, eles partem de um desenho mais geométrico, mais artificial e vão, pouco a pouco, se metamorfoseando e se escondendo, assim, na própria natureza. Penso que sim. Ele, primeiro, dialoga com a arquitetura, né? Com a arquitetura do Niemeyer, num caso, com a arquitetura do Sérgio Bernardo, em outro, do Rino Leve, com quem ele colaborou muito, né? Mas, depois, ele tem vontade de virar natureza, né? Ele, o Jardim, vira natureza. Eu acho bonito, assim como ideia. Você podia contar um pouco para a gente aqui que tipo de convivência você chegou a ter com ele mesmo, assim, pessoalmente? Sei. Olha, Guilherme, foi estranhíssimo. Eu tive duas breves convivências com ele, ambas constrangedoras. A primeira, eu... O patrimônio tinha sido extinto, eu morava fora e aí, quando eu voltei, fui feito diretor, né? Do patrimônio revivido. E aí, eu era responsável pelos museus, né? Por dar uma... Enfim, para pelo menos houvesse um fio condutor. E eu fiz questão de ir no sítio pela primeira... Foi minha primeira visita, né? E pensando... Que ano era isso, Lauro? Olha, isso foi em 93. Esse, na realidade, foi meu segundo encontro. O primeiro, que foi mais simples, eu fui representar esse instituto numa conferência da Unesco. E a Lélia Coelho Frota, que era presidente, achou que eu era muito jovem e que eu precisava de uma introdução, de uma carta do Burle Marx. Então, lá fui eu, meio constrangido, pegar a carta com o Burle Marx e o Burle Marx constrangido de me dar uma carta. Então, ambos, assim, bem gostos. E a segunda, eu fui visitá-lo, e achei que ia ter um diálogo longo e tudo, como eu tinha com o Lúcio, com o Oscar, etc. Mas o Burle Marx, ele havia doado o sítio dele para a Pró-Memória, que lhe havia prometido mundos e fundos e nada cumpriu. E nada cumpriu porque a Pró-Memória foi extinta, porque governo, às vezes, é isso mesmo, etc., etc. Mas eu fui a primeira pessoa que ele viu que pertencia àquele instituto, quer dizer, o Sucedânio da Pró-Memória. Então, todos os cachorros que ele tinha, ele soltou em cima de mim. Então, eu jamais, jamais suporia que eu... Isso não diminuiu minha admiração por ele, nem nada. Depois houve uma pausa diplomática e até logo. Mas eu jamais pensaria que eu faria várias exposições sobre ele, porque esse primeiro contato, os dois foram muito estranhos. E muita gente me diz, a Lélia Coelho Frota era uma delas, que eu só consegui fazer a exposição com um certo rigor porque ele não era vivo. Porque, se vivo fosse, ele chegaria todo dia com um novo quadro na mão falando mon vieux e ia tentar colocar. Então, isso realmente foi uma vantagem. E nós exibimos projetos, maquetes, me lembro a maquete do Parque da Leste, uma série de desenhos que é tão emocionante, eu acho, quanto aqueles desenhos que o Flávio de Carvalho fez da mãe dele agonizando. o Roberto Burle Marx fez do Joaquim Cardoso. E é uma série realmente tocante. Agora, uma coisa até que eu queria voltar, que eu acho importante, essa questão de usar as plantas nativas não foi um privilégio do Brasil. Quer dizer, os norte-americanos, por exemplo, tinha um paisagista nascido na Dinamarca, mais americano, Jan Zensen, que fez isso com as plantas locais, primeiro na Flórida, depois de Chicago. Antes? Antes. 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 Mas aí era uma espécie de oposição à Europa. Vamos explorá-la as plantas nativas, mostrando que nós não precisamos de espécimes europeias. houve o William Robinson, que era o paisagismo dele era quase a expressão do orgulho inglês das nossas espécies. E, num terreno bem mais barra pesada, o William Lang, o Willy Lang, que era um paisagista que caiu nas boas graças do nacionalsocialismo e os jardins eram o orgulho germânico. o Roberto, apesar de pegar as plantas nativas, ele sempre teve uma visão muito mais cosmopolita e não era tacanha. Tanto que o que ele faz? Ele faz uma pesquisa da vegetação no território temperado da terra inteira. então ele faz expedições, então traz, migra, leva coisas daqui, traz aspectos, quer dizer, plantas da Austrália, da África do Sul. Então, é muito interessante, porque bem mais do que um panfleto nacionalista, era um intuito tropicalista, no sentido literal, de trazer os trópicos para esse baile dos contentes das plantas. Sim, deixa eu esclarecer aqui, porque eu estou vendo uma pergunta que perguntam se foi você que curou a exposição no MUBI, não? A exposição no MUBI não foi o Lauro, a exposição que o Lauro fez, essa grande exposição a qual a gente se refere, foi no Paço Imperial do Rio de Janeiro, 2008, 2009. e ela depois foi para São Paulo, para o Mã de São Paulo, uma versão dela, e era bom, menor, e sobretudo, quer dizer, era um diálogo bom, porque aquele trecho do jardim foi projetado por ele, então as pessoas podiam ver da exposição um jardim dele. Agora, essa exposição rodou, ela foi a Berlim e depois foi a Paris. Ah, que maravilha! Foi a Cité d'Architecture. Isso que você está falando agora sobre a reabilitação de uma flora nativa, e você fez um panorama mais amplo aqui, interessante de saber, de qualquer maneira, tem, eu não sei se é um mito ou que papel teve isso de fato na história, mas essa coisa de que o Bulemark seria realmente descoberto a vegetação tropical em Berlim, no zoológico de Berlim, ou no jardim botânico, ou no zoológico, tenho certeza. Acho que no jardim botânico, mas acho que são misturados, os darlen em Berlim. O Roberto, desculpe eu te interromper, ele teve duas epifanias vegetais. A primeira, ele nasceu em São Paulo e criança veio morar no Rio de Janeiro, acho que aproximadamente com oito anos de idade, e morava ali próximo à Pedra do Leme e à praia. E ele relata a descoberta do mar e da vegetação marinha, dessa vegetação meio de bromeliáceas e tudo que surge na pedra, foi para ele absolutamente transformador. depois ele, acho que aos dezoito anos, ele tem um problema na vista e vai com o pai para Berlim para se tratar. E, nisso, ele começa a visitar muitas exposições e entrou em um curso de pintura e, de uma feita, eles foram pintar nesse Jardim Botânico barra Jardim Zoológico em Berlim. e ele se interessou profundamente pelas plantas de estufa que eram tropicais. Então, foram necessárias duas distâncias para ele olhar para o tropical. A primeira de São Paulo para o Rio e a segunda maior em Berlim. Isso me lembra muito, quer dizer, ele, digamos, ele descobrir os trópicos em Berlim lembra muito a Tarsila descobrindo os trópicos em Paris. Isso é um tema muito caro a você. Essa antropofagia, por um lado, uma antropofagia, por outro, a necessidade de estar fora na Europa para se ver de fora. Você acha que a arte do Berlim como um todo pode ser pensada na chave da antropofagia? Olhe, ele primeiro foi aluno do Guignard e do Portinari, e assistente do Portinari, o que já é uma combinação interessante, porque enquanto Portinari tinha uma pintura mais social, com um projeto social, o Guignard era completamente existencial e lírico. E eu acho que o Roberto, de algum modo, ele faz uma amálgama dos dois primeiramente. Depois, eu acho que ele é fortemente influenciado pela abstração, quer dizer, pelo Anzart, é o mais evidente, mas também pelo Paul Klee. Tem um quadro do Paul Klee que é projeto para um jardim, que é como se fosse um projeto. Tem algumas árvores desenhadas, você intui pintadas, você intui que elas são tridimensionais, mas tem algumas marcadas em preto. Então, apesar de absolutamente abstrato, e o Paul Klee nunca fez jardim na sua vida, mas isso foi, eu acho, uma influência não só para o Burle Marx, mas para vários paisagistas da geração dele. Mas aí... Não, desculpe. Não, não, vai você, depois eu vou. Não, é um pouquinho... O que eu acho curioso é que os três paisagistas que me chamam mais a atenção no século XX são... Um é o nipo-americano Noguchi, que faz um artista plástico e que faz jardins fantásticos, inclusive um projeto de um jardim para ser visto de Marte. E ele sempre partia de pedras, porque as pedras seriam a concretude onde nós estamos plantados e a vegetação seria a impermanência. Eu acho muito bonito como conceito, mas não só como conceito, os jardins são lindos e são bem abstratos e tudo. E o outro que eu vou forçar um pouco a mão, mas é o barragã. Eu acho que o tratamento que o barragã dá com água aos jardins, aos parques em volta das casas que ele projetou, assim como o jardim dos fundos da própria casa e de uma outra vizinha que ele projetou, são fantásticos. então é muito curioso você ver que o paisagismo falou muito alto em países periféricos, México, Brasil e o Noguchi com essa dupla nacionalidade, enfim, porque ele teve muito contato mesmo com o Japão, apesar de ter morado, quer dizer, nasceu em Nova Iorque. E foi um escândalo quando ele aceitou fazer um jardim para as vítimas de Hiroshima, foi um escândalo nos Estados Unidos. Eu acho até que o projeto não chegou a ser executado. Mas eu te interrompi, você ia falar. Não, continuando um pouco na linha do pensamento sobre a antropofagia, que você, se eu bem me lembro, você faz apontamentos sobre a questão, digamos, um paralelo entre a antropofagia que é essencialmente literária, mas que tem desdobramentos na pintura com Tarsila, evidentes e tal. Você comenta isso em relação ao Lúcio Costa, digamos, como o Lúcio Costa, sabedor da nossa tradição e do nosso passado, de alguma maneira deglute aquele modernismo europeu para formular uma versão brasileira. e eu estou querendo pensar aqui um pouco o papel do Burle Marx nessa história, porque reabilitando a flora nativa e dando dignidade à nossa natureza, faz sentido, eu acho, pensar um pouco dessa maneira também. Até um pouco botando o carro nas frentes dos bois, claro que com alguma incongruência histórica, mas a estética da fome do Glauber Rocha, um pouco assim, a vontade de transformar as nossas particularidades em força, em afirmação. Sim. É curioso porque o Le Corbusier, quando ele sobrevoa o sul do Brasil, vindo ou indo de Buenos Aires, ele comenta que o Brasil, o continente, mas especificamente o Brasil, precisa de um cartesianismo lírico, que é o que ele fala. imprecisões, não é? É, imprecisões, porque ele diz que aqui até os rios formam meandros, ao invés de ir direto para o mar, como deveria ser e como na Europa é. Então, o Le Corbusier, ele chega a fazer um esboço para o Burle Marx executar do jardim do ministro e do jardim lá embaixo também na praça. Do prédio do ministério? Do prédio do ministério. E o jardim, Guilherme, é absolutamente um canteiro na periferia. Sabe? É algo mais retilíneo, é impossível. E aí, o Lúcio olha aquilo, o Le Corbusier já tinha ido embora e tudo, e ele fala, não, Roberto, você tem que fazer as sinuosidades que são tão bonitas. Aliás, quer dizer, não há dúvida que o prédio é do Le Corbusier. Agora, a equipe brasileira dana a fazer curvas em elementos subsidiários. Os móveis, os balcões, o jardim, e parecendo, realmente, fluidos, fluidez de rios. parece quase uma resposta direta mesmo à não-vontade desse cartesianismo, mesmo que lírico. É verdade. Sabe que, agora, eu me lembrei, ouvindo você falar do Max Benz, aquele grande semiólogo alemão da escola de Ulm, quando escreve aquele pequeno livro chamado Inteligência Brasileira, em que ele está absolutamente entusiasmado com Brasília. ele chega a dizer, está escrito lá, impressionante hoje, a gente lê, ele chega a dizer que a esperança de todo o cartesianismo universal está sendo posta nas costas desse país chamado Brasil. Olha, graças a Deus, para ele, ele já se foi. Pois é. Mas, outra coisa, que eu também pensei te ouvindo falar agora, foi uma lembrança do que o Ítalo Campos Fiorito contava da visita do Corbusier à Brasília, que o Ítalo se reuniou, em 1962. Então, o Ítalo foi um observador privilegiado daquele momento. E, depois que ele voltou de Brasília, estava no Rio, acho que subiu as rampas da Glória, quer dizer, não era ainda o projeto do Lúcio, mas, enfim, estava ali naquela situação de muros de pedra coloniais, e ele diz isso para o Ítalo, lembrando de Brasília, ele fala assim, vocês brasileiros são muito delicados, vocês são tímidos e delicados, porque vocês usam essa pedrinha portuguesa, que é uma coisa afetiva, ela é pequena, que assenta na areia, e o Corbusier teria dito, se eu fosse fazer a Praça dos Três Poderes, eu faria um piso todo com ligas asfálticas, com placas grandes. E é bonito pensar essa diferença, de fato, pensando aqui, voltando ao Burle Marx, que ele usa tanto o mosaico português, não é? Sim, sim, muito. Esse afeto, acho que cabe essa descrição como delicado, não é? Com certeza. Comparativamente ao Corbusier. E ele compõe, às vezes, obras absolutamente monumentais, como se nós formos pensar na Avenida Atlântica, quase toda com pedras portuguesas, a vegetação é muito pouca ali. E é curioso porque, por um lado, você tem uma visão daqueles desenhos como pedestre, não é? Você vê grandes manchas, você anda por grandes manchas. Por outro lado, se você está mais alto, você percebe o desenho e toda a instalação. Foi até interessante que no projeto da Dillery Schofield aqui para o Museu da Imagem e do Som, infelizmente, uma obra parada, mas ela resolveu fazer uma continuidade do Jardim do Burle Marx, do Calçadão, um espaço que fosse público e que franqueasse para todas as classes sociais poder ter essa visão mais ampla do Jardim. É bonito essa percepção que tem essa dupla visão ao resto do chão de quem pisa e essa visão onde você percebe o desenho. Exato. E a Dillery queria exatamente possibilitar isso de um modo mais democrático. Outra explicação dela do projeto que eu adoro é que ela diz que a mãe dela achava um absurdo uma pessoa ir ao cinema a um espaço escuro num dia bonito. Então, por isso que ela faz aqueles peeping holes, aqueles pequenos círculos nos quais você pode olhar a praia. Quer dizer, como o conceito é uma maravilha, eu acho. Se você não... De fato, levando em consideração o Lutano, é de uma sensibilidade muito grande fazer isso e você tem uma relação com essa delicadeza do Burle Mar que você está dizendo. Sim, sim, sim. Eu acho que... Fala. Não, não. Eu estava me lembrando, mas ia voltando lá para trás. Tem uns desenhos... Bom, são duas coisas. Uma são os primeiros desenhos de jardins com plantas tropicais que ele faz ainda em Berlim, mas com formas completamente acadêmicas, simétricas, porém com vegetação tropical. E, quando ele retorna ao Brasil, a mãe dele era de Pernambuco e ele vai para Pernambuco e lá ele é nomeado diretor ou que cargo... Sei lá o nome que tinha, mas o chefe de partes públicas. E ele começa a mexer nas praças recifenses e usando muito vegetação amazônica ou vegetação do sertão. E isso ofendeu profundamente o recifense, porque, além de não ter o pedaço de Europa que gostariam, também se quer a vegetação da Zona da Mata. E aí o Roberto Bulenar sofre uma oposição do interventor Agamemnon Mangalhães, mas também dos jornais. E, quando ele, em Casa Forte, que é o lugar que houve uma batalha, ele faz um jardim e usa o canteiro com cores vermelhas, a campanha que ele é comunista, e isso foi, no fundo, para a arquitetura brasileira, uma maravilha, porque ele escapolha para o Rio de Janeiro, faz o jardim da Casa Schwarz, sob a direção do Lúcio e do Varchavich, e depois o aeroporto Santos Dumont e o ministério, enfim, vários prédios. Ah, isso eu não sabia, que ele tinha saído de Recife assim, meio fugido. Saiu, imagina, com um raciocínio tão primário como cores vermelhas, indicam comunismo, e o Roberto Burle Marx, apesar do nome, foi tudo menos comunista na vida. É, né? Ele dizia que estava mais para burlesco do que para marxista, né? Sim, sim, sim. Ele foi professor da Ligia Clark, enfim, durante um determinado tempo, ela fez aula com ele, e isso eu posso falar porque está no filme dele, né? Aí ele diz que a Ligia foi para Paris e que voltou e que disse que não se interessava mais pela matemática euclidiana, mas pela matemática, e o Burle Marx fica danado da vida, né? Então, ela fala, imagina, que pretensão, por aí. É curioso esse choque dele também com novas linguagens, né? Ah, isso é interessante saber, quer dizer, de alguma maneira tem um momento em que ele fica preso ao seu tempo, o tempo dele, né? Fica, fica. Tanto é que ele continua fazendo o mesmo tipo de pintura até o fim da vida, né? Sim, sim. Ele estabiliza uma linguagem. Estabiliza uma linguagem, é curioso, em jardins nem tanto, porque ele introduz pedras, uma viagem dele na América Central o inspira muito, introduz água, até em alguns projetos com rino leve, né? Mas, na parte de pintura, ele realmente se enquista ali, né? E ele tinha uma produção, ele toda manhã passava no ateliê de pintura e à tarde no escritório, ou talvez eu esteja me enganando, seja o inverso. Mas era uma produção absolutamente volumosa, né? e da qual, quer dizer, nem tudo tem enorme qualidade, né? Mas, por outro lado, você pode fazer uma exposição de dois mil metros quadrados de altíssima qualidade, né? Você consegue pensar, né? Mas, realmente, nem tudo é tão bom. Outro tema que eu acho que eu gostaria de puxar aqui para a nossa conversa que prolonga o assunto da natureza tropical e da ecologia e da nossa paisagem, porque muita gente pensa ao ver a nossa arquitetura moderna e o nosso paisagismo dele, principalmente, a arquitetura do Niemeyer, as curvas, o paisagismo do Burle Marx, imaginar muito bem uma arquitetura em sintonia com o aspecto edênico da nossa paisagem. Mas não foi sempre assim, né, Laura? O período de colonização, a relação dos portugueses com a nossa natureza foi o oposto. Então, isso seria interessante falar um pouco para perceber a revolução que eles fizeram, né? Muito bem lembrado. Bom, começa, o nosso país já tem o nome de uma espécie que foi absolutamente depredada e quase extinta, não é? Pelos nossos queridos colonizadores lusitanos. Depois, há uma vontade de mato é perigo, mato é índio, não é? Quer dizer, em geral, no jardim, sobretudo, na parte da frente, há uma quase limpeza do jardim, não é? Quer dizer, você tem só roseiras mal adaptadas, pinheiros, não é? Mas há muito essa ideia de um terreiro, no máximo, um gramado mais fácil para limpar. Quer dizer, vegetação não era exatamente, nunca, eu acho que alguém olhando o passado do Brasil poderia supor que o Brasil produziria talvez o maior paisagista do século XX. E a outra questão que é fundamental, muito antes de entrar em moda e tudo, o Burle Marx faz uma defesa ferrenha da nossa mata, tanto amazônica como atlântica. ele, Krasberg, no início até unidos, depois espíritos muito fortes separados, mas ele é um ambientalista aval elétrico, o que é também bem impressionante. Exatamente. Hoje, ele antecipou muitas das discussões que hoje são cruciais, mesmo, por exemplo, o antropoceno não se falava, nem existia o termo. Sim, sim. E ele vai fazendo, eu tenho a impressão que ele vai radicalizando cada vez mais essa defesa até se tornar um ativista mesmo das causas ecológicas. Não é isso? Peço que sim. Peço que sim. E outro projeto que eu acho maravilhoso, até pela diversidade de usos, é o Aterro do Flamengo. Porque o Aterro, por um lado, ela é uma via expressa de ligação centro-zona sul da cidade do Rio de Janeiro, mas, por outro, é um parque também para as pessoas que ali moram ou para as pessoas que vão para ali. E é muito impressionante como você, dentro do parque, você não imagina que tem autopistas passando. Ele, através de elevações, de vegetação, ele consegue dar uma privacidade ao parque e, ao mesmo tempo, ele chegou a cogitar de propor fazer as vias subterrâneas, o que seria uma fortuna, porque ali você cavou um pouquinho, é mar. mas ele resolve, acho que de um modo bastante bom, muito em diálogo com o Reed, com o Afonso Reed. Sim. Você sabe se ele... Porque isso também tem uma relação, parece ter uma relação muito forte com o urbanismo norte-americano, o Olmsted, as parkways, essas vias que se camuflam um pouco em taludes, em jardins, em Chicago. Você sabe se ele chegou a visitar esses lugares? Que tipo de conhecimento ele tinha? Não sei. É, não sei. Sinceramente, não sei. Provavelmente, deve ter ido, mas o foco dele das viagens sempre era mais em áreas... Brasil. Não tropicais ou mediterrâneas, quer dizer, um pouco ao norte do Equador e abaixo do Equador. Mas eu não sei, realmente não sei. Ele, em alguns jardins, tem um jardim que atualmente é do Ralph Camargo, que é na estrada Teresópolis-Petrópolis, que tem uma pegada muito forte de jardim inglês, dessas elevações, como você está descrevendo, do Olmsted. Ele contém as duas vertentes, mais... Isso também eu acho que é outra coisa que ele combina bem. Ele não cai... É raro um jardim em topiária dele, ao modo francês, um dos poucos que há até no Instituto Moreira Salles, que do jardim você vê, um pequeno jardim. Mas ele combina muito essa contenção da vegetação com algo que simula mais a natureza. Embora ele fizesse questão de dizer, tem vários textos dele, que jardim é uma criação do homem, que não tem absolutamente nada a ver com a natureza. Você diria que o paisagismo dele é uma espécie de pitoresco moderno? pitoresco eu acho que dataria muito. Quer dizer, eu vejo nessa palavra um certo afastamento. Eu acho que moderno com certeza, mas eu acho que não ficou datado. Se você ver trabalhos para uma paisagista que eu aprecio enormemente, a Rosa Clias, ela é uma pessoa que tem uma obra também muito significativa e que eu acho que as raízes também passam por algumas das raízes do Burle Marx. Então, eu, pitoresco, não diria. Aqui no Rio teve o Chacel que fazia mais com vegetações locais. ele começou como aquarelista do Roberto, no escritório do Roberto. Mas, enfim, ele tem essas... E outra coisa até muito importante é o trabalho que, a partir dos 60, o assistente dele, o Haru, o Haru Yoshi Ono, que infelizmente nos deixou há dois anos atrás, mais o Haru passa a ter uma participação intensa. Então, vários projetos efetivamente são parceria. E agora, eu acho que é algo muito saudável para nós, a filha e os filhos dele e as pessoas do escritório estão criando o Instituto Roberto e a ideia é justamente possibilitar o acesso de pesquisadores sem haver perigo de risco ao material e difundir a obra dele e, sobretudo, o processo. O processo, porque eles guardavam todos os desenhos. Então, eu acho que vai possibilitar muitos bons desdobramentos. assim. Sim, muito bem lembrado isso. Uma outra questão que me ocorre aqui, pensando e lembrando da crítica que o Sérgio Ferro faz à arquitetura no Brasil de uma separação entre canteiro e desenho, isso é entre projeto e execução. Por que eu estou falando disso? Para falar do Burle Marx, aparentemente, é longe. Mas é porque o Burle Marx era, no campo do paisagismo, um projetista que tinha os viveiros de plantas. Eu tenho a impressão, que eu queria saber de você, o quanto faz diferença isso, poder projetar fazendo os testes, tendo as plantas na mão, isso é, sendo alguém que está no projeto, mas também no canteiro, literalmente. Com certeza. Não, eu acho que faz toda a diferença. Quer dizer, há várias espécies que foram descobertas por ele, que levam o nome dele, eu não vou me lembrar o número, mas é significativo, e ele testava a ambientação não só dessas espécies, como também entre outras, porque há sempre a preocupação de você colocar plantas que se deem bem fisicamente, organicamente, com as outras. E essa coisa que eu descrevi dele com um parasol, um chapelão, no campo, ele não delegava, ele ia lá ver a implantação das coisas. Agora, você falou em canteiro, é inevitável lembrar, esse é um desvio mesmo, mas eu estou no momento escrevendo um livro, junto com a Margarete Pereira, sobre as cartas do Lúcio Costa e Le Corvisier. A mim, me coube o Lúcio Costa e ela está fazendo o Le Corvisier. Mas eu comecei a olhar cartas e uma delas é uma carta do Le Corvisier para o RID, em 1948, eu acho. Então, ele começa assim, não vou esconder o meu desejo de morar no Rio, de trabalhar no Rio, mas eu vi fotos do Pedregulho e eu estou lhe mandando fotos da unidade de habitação de Marseille e você verá que é um canteiro muito mais sutil e sofisticado do que o seu. Sério? Sério. Isso era um pedido. Não, é inacreditável. E você sabe se o RID responde alguma coisa? Não, não, pelo menos eu não achei. Agora, e no final da vida o Lúcio fala que o Le Corvisier não era uma pessoa áspera, que era uma pessoa muito gentil, só que ele se sentia muito pressionado, não é? Quer dizer, há uma espécie de adjornamento dos dois depois de uma guerra em torno, porque o Le Corvisier dizia que não havia arquitetura brasileira, que como usavam na época, o carioca, havia uma arquitetura corvisiana desenvolvida no Brasil, que era, aliás, que era, aliás, o desejo do Jorge Moreira. O Jorge Moreira, por exemplo, se opunha à Costa e à Niemeyer porque ele achava que não estavam rigidamente seguindo os padrões do Le Corvisier. E o Lúcio Costa, ele defende, assim como defendeu aquele ataque do Max Bill, ele defende com... São muito interessantes essas páginas. e é interessante também como eles se ajeitam depois. E o Lúcio Costa passa aquele pito no Le Corvisier, que deve ser um capítulo importante desse livro que vocês estão organizando. misopon, fantástico, um pitão. Aliás, o Lúcio Costa é fantástico como ele era um discípulo absolutamente deslumbrado, mas não serviu ao Le Corvisier. Todas as horas que ele tinha que se impor, ele se impunha. Eu acho até que o fato dele ter nascido na França, estudado na Inglaterra, e quando veio ao Brasil morar no Rio, ele tem um certo estranhamento quase que europeu ao centro do Rio, então ele estava acostumado, não havia... sabia qual o jeito de você lidar com altivez. Agora, as pinturas do Burle Marx tem muito de Corbusier também, Corbusier pintor também, não acha? Tem, tem muito, eu acho. E as tapeçarias também, não é? Sim, e é curioso porque eles tinham o mesmo regime, de uma parte do dia dedicada à pintura e a outra dedicada à arquitetura. E também, outro ponto em comum é que tanto o Burle Marx como o Le Corbusier se ressentiam muito do pouco sucesso da atuação em artes plásticas. O Le Corbusier julgava que devia ter um reconhecimento muito maior e ao Roberto entristecia muito essa... que eu até comecei dizendo, mas essa condição que lhe atribuíam de um pintor mais ocasional. quando no fundo não era. Curioso, não é? Pessoas que têm um reconhecimento tão grande mas que sofrem pelo não reconhecimento em alguma outra área que eles talvez gostassem mais. E é curioso, voltando para o Le Corbusier, o Le Corbusier no final da vida constrói muita coisa, escapa daquela armadilha de Vichy com a graça do bom Deus e constrói muita coisa. mas ele só fica na falta, ele só fica, ele não consegue usufruir da pessoa importantíssima que ele foi, fundamental, e das realizações que somadas foram muitas, mas ele sempre lamenta as que não teve. E isso, o Lúcio Costa às vezes parece um analista falando com ele, que ele fala assim, tive o enorme prazer de receber a sua carta, mas eu não posso esconder o meu pesar por você, a elogia de tudo, e estar saindo por aí como um camelô oferecendo projetos, não sei aonde, não sei aonde. Mas é isso, o ser humano tem às vezes essa carga de um desejo que é maior, ambição que é maior do que pode ser realizado. O Lúcio percebe o quanto Corbusier se rebaixava ao fazer isso. Percebe, percebe. E fala isso com muita franqueza, com muita franqueza mesmo. Tem uma pergunta que eu vi aqui perguntando se o Lúcio Costa nasceu na França, e diz que sim, nasceu em Toulon, na França, e teve, viveu boa parte da infância e primeira juventude na Inglaterra, até vir ao Brasil. Ele até brinca que ele era muito debochado quando ele chega aqui ao Rio para estudar belas artes, porque vestiam como um menino inglês. Ele disse que ele só não era mais debochado porque ele sabia desenhar muito melhor do que os outros. Mas hoje um estranhamento daquele almofadinha, não é? Jó. Ô, Lauro, está quase acabando o nosso tempo aqui, e eu queria já começar a te agradecer por essa conversa sempre muito instrutiva. As pessoas estão elogiando aqui, eu fico feliz. De fato, uma conversa que a gente aprende muito, né? Quem está ouvindo, o que está dizendo, mas eu também aprendo aqui com você. que bom. Então, para terminar, já que a gente estava falando do Lúcio, você citou o Burle Marx no Leme, né? Lembrar que moravam na mesma rua do Leme, né? É, isso é maravilhoso, né? Quando a família do Burle Marx muda para o Leme, ela fica, são vizinhos, né? De rua, de duas casas além. E o Lúcio Costa, nove anos mais velho, começa a ver as experiências do Burle Marx no final do jardim com espécimes nativas, né? E o convence a não fazer arquitetura, mas sim fazer pintura. E o Lúcio foi uma espécie de mentor, eu diria, num determinado momento. Sim, e o Roberto admitia isso? cunha o Lúcio nesse papel. Admitia, admitia. O ponto fraco dele era com as caras, mas isso dá uma conversa. Outra conversa. Outra, uma conversa enorme, né? Tá certo. Então, maravilha. Muito obrigado, Lauro. Eu que agradeço, Guilherme. Em contato. Valeu. Vamos fazer uma outra sobre outro assunto. De repente, no site da Casa Roberto Marim, eu tenho feito entrevistas, eu te escrevo. Tá certo, combinado. Tá? Prazer, muito obrigado. Prazer também. Tchau. Tchau.